Bom dia! Estamos no mês de setembro, no início. Ela começou a dar flor no final de agosto, setembro. É o mês da exploração dessa linda vergonha, dessa folhagem aqui, olha. Ela bota essa haste bem comprida. Olha isso! Deve chegar até um metro de altura, eu acho, essa haste. Bem, bem comprida mesmo. Aqui no finalzinho, ela bota esses caixinhos de flores, olha que coisa linda. Ela é bem delicada, olha. E ela fica um bom tempo. Estou fazendo esse vídeo hoje, só que já tem uns 15 dias que ela já estava colocando a floração. Uns 15 a 20 dias já. Só que não estavam todos abertos, estavam os botõezinhos. Eu vou ver quanto tempo ela vai durar com essa floração, porque eu já observei que ela dura bastante. Com essa flor. Ela não cai fácil, não. A florzinha até cai, essa que já está aberta, só que sempre vai saindo outras. Vendo esses botões que estão mais fechados, vai abrindo. Só que da outra floração dela, eu percebi que ela ficou bastante tempo com flores. Ela é de muito fácil cultivo. Aqui ela pega mais claridade, não sol direto, sol de 4 horas até bate aqui, mas é bem entre as folhas. Eu coloquei ela na minha varanda. Não estava pegando sol nenhum e ela ficou toda viradinha para a claridade, procurando luz. Eu coloquei aqui nesse muro aqui, debaixo dos pés de coco, tem bastante coco aqui, bastante folhagem. E eu só baço por cima do muro. Aí fica a luz solar passando, não bate nela, porque se bater sol direto vai queimar. Só que aqui na minha região venta muito, venta muito. Perto de praia. Aqui é mais com vento do que sem vento. E agora está na época de vento muito gelado. Então as folhas sofrem um pouco. Mas bota bastante haste, gente. Olha que lindeza. E está saindo mais, ó. Essa novinha aqui, ó. Ela vem e cresce muito rápido, rápido, olha. Ela chega a essa altura aqui e aí começa a abrir, ó. As flores, ó. Eu tinha uma muda só dela. Aí o vaso ficou muito cheio. Aí eu fiz várias mudas. O vaso vai enchendo. É bom a gente sempre tirar e fazer outras mudas. Tem outro vaso dela ali. Está debaixo da minha varanda. E esse que está lá não colocou flor. Eu vou até tirar ele de lá. Trazer ele para cá. Para pegar mais claridade. Porque está na época dela, né? Até minhas outras begonhas, que é de outras espécies, estão com flores. Olha como ela é delicada. Ela é rosinha, um rosa bebê. E tem esse amarelinho no meio. E essas daqui vão abrir todas. Ela abre assim, ó. Chega a ficar assim. Olha o caude dela como é grosso. Ó. Como é engrossa. E fica nascendo brotinhos na lateral. Do lado. Aí essas folhas vão ficando velhas assim, ó. Queimadas. Aí eu venho aqui e tiro. Ó. E ela é dura, tá? Depois eu vou ter que pegar uma faquinha para tirar. Aí eu tiro aqui fazendo tipo uma limpeza, né? Ó. Ela fica bem queimada. Só que aqui eu tenho muita planta. E o vento aqui à noite é muito gelado e muito vento. Não tem como proteger todas as plantas do vento. Elas acabam até se adaptando, né? Com esse clima. Quando não é calor demais, é chuva. Aí quando não é chuva demais, é vento. E as plantas odeiam vento. As qualquer planta odeia vento, né? O vento resseca mais que o sol. Queima, aponta das folhas. E aqui eu não tenho para onde correr. Eu gosto muito de planta. E tem que ter minhas plantinhas, independente do vento. Ó. Aqui vai abrir muito ainda, ó. Ela está começando a abrir. Aqui a gente está no inverno ainda. No verão bate um pouco mais de sol. À tarde. De manhã aqui nunca bate sol, né? O sol vem de lá. Aqui, ó. O sol vai, vai indo, vai indo. No verão ele vai vir mais aqui para frente. Fica aqui na frente. Aí ele vai bater um pouquinho aqui. Aí eu acho que eu vou ter que tirá-las daqui. Para não deixar queimar. Aqui é uma amaranta. Essa também estava lá na minha varanda. Também no inverno ali não bate sol nenhum. No verão já bate o sol de manhã. Como eu falei, ele vem bem... Como ele sai ali, aí ele já pega um raio de sol bem debaixo da minha varanda. Aí eu vou ter que tirar elas daqui. E colocar lá. Ela gosta de muita claridade. Porque quando não bate sol nenhum, ela fica tão feia. Ela não se desenvolve. Não dá tantos brotinhos. Essa aqui também dá muita muda. Eu já fiz vários vasos dessa daqui. Aqui quantos brotos. É um vaso enche. E ela está linda aqui. Adorando esse ambiente. E é isso. Mostrando aqui a época da floração dessa linda begonha. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.